Já aconteceu isso com você, Leomar? O negócio é tão patético e chega a ser cômico. Já aconteceu alguma vez com você chegar num clube, você que rodou São Paulo, futebol do Norte, Nordeste, futebol de São Paulo e Grosso, chegou, quis ir embora e foi, Leomar, ou você nunca viu isso? Não, de querer ir embora tem muito, porque o jogador está acostumado com uma estrutura ou com um tipo de treinamento, um tipo de local de treinamento, até cidade, essas coisas, isso acontece, isso choca, mas de falar eu vou embora, não. Eu acho que antes de você chegar, você tem que ver para onde você está indo, o rumo, como é que é a situação, procurar se informar para poder dar sua palavra depois, é muito, é o que eu estou dizendo, tem muita coisa errada no comercial, porque contratou o jogador, acertou, veio, chega aqui, a pessoa olha, o jogador olha e fala, não quero, não, isso não pode existir, se ele veio para cá, se o meu contrato ficou, tem que ficar, porque se ele vem para cá e o time o dispensa, ele tem que receber, tem que receber os meses em que estava acertado pelo menos três meses do contrato, agora o jogador vem para cá, olha e fala, não quero, alguma coisa ele gerou, então enganaram o jogador também, pode ter falado, olha lá, é uma maravilha, chegou aqui, viu que não é, e eu acho que não tem tanta diferença se não de outros clubes ali, entendeu, essa pequena estrutura do comercial, tem muitos clubes pelo Brasil todo, não tem talvez nem isso, mas de repente escolher o jogador errado também, que esperava uma coisa melhor e tal, é muito relativo, é preciso ver o que falaram do jogador e como o jogador via o que venderam para ele. Não, mas para a gente encerrar essa brilhante participação sua a respeito do comercial, você que já esteve ali, já passou um tempo em relação à última derrota para o Mista, a gente está gravando depois, no dia seguinte a derrota, já de cabeça fria, a gente falou muito ano passado e o próprio Paulo Miller no Sene reconheceu que errou quando a diretoria do Sene montou o time e trazia o treinador, e a gente criticava que quem tem que montar o time é o treinador. Você já falou que o Fábio Juntino não é culpado, eu também entendo que ele não é culpado, muito menos o Mirandinha. O Mirandinha passou uma relação para o Turqueto, que é o gestor, o Turqueto só lhe deu o João Henrique e o Gigio. Então você entende, Leomar, que em caso de sucesso ou fracasso do comercial, o maior responsável é o Pedro Turqueto, por todas as contratações que ele foi responsável? Não, ele fez isso que você falou. O Mirandinha pediu para os jogadores, eu sei, agora posso citar nomes, ele pediu o Naka, o Naka já tinha contrato com o Sene, ele pediu o Andrade, o Andrade já tinha contrato na época com o Sene, agora até com outra equipe, não está mais nenhum no Sene. Ele pediu o Márcio, também já tinha contrato com o Sene. Ultimamente, agora, ele conversou com o Rafael Matos, eu estive lá, conversei com ele, fizeram uma proposta, o Fábio é muito amigo do Rafael, convidou, fez uma proposta para o Rafael, o Rafael achou melhor permanecer e estava no banco do misto. Entendeu? Então, eu acho assim, eles tentaram, viram alguns jogadores, tentaram contar que já estavam contratados. Então, precisa fazer o seguinte, contratar com antecedência, chegar, fechar, contratar com antecedência e pegar jogadores de categoria, porque fica bem evidente que os jogadores que estão vindo para Campo Grande, pelo comercial, não tinham outra opção. Quer dizer, esses jogadores que chegaram demonstraram bem isso. Não, peraí, eu não vou ficar aqui, porque eu tenho condição melhor fora. E aí, até financeiramente também, isso influencia. Entendeu? Os jogadores que, bem, se ele for, se o comercial for contratar jogador agora, esse jogador não tem uma qualidade técnica boa, porque os campeonatos estaduais, os campeonatos regionais, eles estão em andamento. Se ele se propôs a vir para cá, ou ele vai estar ganhando muito mais do que ele ganhava fora, o que eu acho difícil, ou então não tem qualidade técnica para estar empregado. Então, precisa ver como que o comercial está contratando, e quem está contratando também. Se é a pedido do treinador, ou se é o gestor que está colocando o jogador aqui, e falando, ó, esse jogador está aí para você, sem o treinador, ou o diretor do futebol, ou alguém do comercial, aprovar a contratação desse jogador. Leandro, para finalizar, se perder do Operário e perder do Sene, da maneira como perdeu do Mils, você acredita que o Fábio será mantido, ou ele pede para ir embora? Eu não sei se ele vai pedir para ir embora, até, porque ele é de Campo Grande, uma das razões que o fez aceitar esse desafio no comercial foi exatamente o fato de ele ser de Campo Grande e estar perto de sua família. Então, ele tem alguns problemas particulares, que ele precisa ficar mais próximo da sua família aqui, e agora, eu acho que, é o que eu tinha de dizer, que ele não é o responsável. Não vai adiantar o comercial mudar de colocar mais dois, três treinadores aí, pode trazer o Felipão, pode trazer Mourinho, e o material que tem aqui não vai resolver. Acho que o problema não é no cozinheiro, o problema são os ingredientes para se fazer uma boa comida. Se o cozinheiro souber fazer, com qualquer ingrediente ele faz, mas se não tiverem bons ingredientes, ele não vai fazer uma boa comida. Ele faz a comida de acordo com o ingrediente que tem, que é o que o Fábio pode fazer. Ele pode até tirar o time desse rebaixamento aí, escapar com o time do rebaixamento, mas classificar e depois passar para uma nova fase, eu acho muito difícil com esses jogadores que o comercial tem. Parabéns pelo seu trabalho que você vem fazendo na TV Moreno, acompanhei o jogo mais uma vez ontem, parabéns pelos comentários sempre precisos, coesos, coerentes de quem vive como vivemos o futebol sul-mato-grossense. Obrigado sempre, meu amigo, meu parceiro, por você ceder um pouco do seu tempo para esse humilde site que tenta levar o torcedor a opinião, a informação, com credibilidade e responsabilidade, e credibilidade você tem demais, meu irmão. Por isso você está onde você está. Obrigado mais uma vez e na próxima rodada estamos juntos. Obrigado pelas suas palavras aí e sempre vou estar à disposição. É bom deixar bem claro para os torcedores que quando a gente fala com mais tempo, com mais calma até do que a gente tem na TV ou em outro local, a gente até analisa, fala coisas que a gente não tem oportunidade de falar. E você sempre me dá essa oportunidade de falar algo mais do que eu comento, do que eu vejo durante a partida que é um tempo muito curto. Então fora, depois que acontece qualquer informação a gente fica sabendo e é sempre um prazer estar te atendendo e passando essas informações que a gente tem, juntando essas informações, passando para você e para os internautas que te acompanham sempre aí. Está aí, Leomar Ferreira. Batemos bola com o Leomar Ferreira, analisando a sexta rodada estadual e o comercial. Aqui no Futebol na Canela. Futebol é a nossa paixão.